Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, eu vou dizer a língua, meu Deus. Enfim, gente, a gente tá aqui com a volta do mestre do Capitão VMZ, mano. Eu sou aqui da tripulação, eu bato no peito e falo isso, mano. Acompanho ele antes dele fazer sucesso. É verdade, mano. É verdade. Mas enfim, galera, deixa muito like, se inscreve no canal, lembrando que o primeiro link na descrição vai ser do VMZ. E a gente tá aqui, mano, pra completar o nosso sistema solar aqui do VMZ com Marte, mano. Ele, mano, lançou VMZ Marte. Lançamento agora, mano. Enfim, tô louco, eu vi no Instagram dele, inclusive eu sigo ele. Me segue VMZ, até o Sandro, mano, teu pai aqui, ó, coração pro Sandro. O cara me segue, mano. O cara é mó humilde, eu adoro as postagens do Sandro. Tipo, ele expondo lá o VMZ lá, disputando. Enfim, galera, lembrando, a gente tá chegando aos 22 mil inscritos, então dá aquela força. Dá aquela moral, tem vídeo sempre às 11h30 e às 19h. 11h30 é sempre um nerd hackzinho. Às vezes, especialmente, né, tipo esse aqui, sai antes, né, mano? Às vezes tem, mas sempre 11h30 e às 19h. Igual eu falei, às vezes sai um vídeo, tipo, aleatório, assim, quando tem algum lançamento brabo. E esse merece, né, galera? Enfim, então deixou teu like, se inscreveu no canal. Acho que eu já enrolei demais vocês aqui. E, enfim, timewatch. Galera, bora pra tela de hack. E, mano, só vem. Já estamos aqui, que transição. Uau! Vocês viram a transição? Gente, vamos tirar a musiquinha aqui. E, mano, só relaxa, só relaxa. VMZ, é nóis. Os dias que eu mais tô desmotivado. E uma das paradas que eu gosto de fazer quando eu tô desanimado, cansado de tudo, meio estressado, é ficar imaginando como vai ficar a minha casa aqui. Depois que eu reformar, eu gosto muito de pensar nisso. Não sei por quê. Resolvi gravar esse vídeo aqui, pra deixar bem claro como tá o estado do lugar aqui. Caraca, moleque. Eu escrevi essa música aqui, porque tem muita gente falando de mim por aí agora. Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe de onde eu vim. Boa! Eu lutei pra estar aqui. Eu sei, mano. Cada um tem direito de lutar pelo seu sonho. E eu lutei pelo meu do jeito que eu pude. É isso. É. Caraca, moleque. Eu sou daqui, eu sou de mágica. E minha mãe sorri, foi o meu ataque. Vim de outra dimensão, quero o mundo na minha mão. Começou, mas ninguém escrevia minha letra num canto isolado. Cantando pras paredes, hoje eu vivo um sonho, mas nunca vou esquecer daquele passado. As noites que eu sempre passava, chorando em minha mente, a insuficiência era amigável. E as contas chegando a faca no pescoço, eu nem pensava em topo, só no resultado. Porra, tô bolando um plano, vai ser o crime do ano, mas tu tá me matando. Como que eu foco no futuro, se por mim sou insegura e na minha volta ninguém tá me apoiando. Pare o cheiro no escuro, só que minhas balas já tava acabando. Eu pensando em pom, vi nessa parada e uma voz me dizia, continua tentando. Nem sente arrepia na pele, olha como o sangue ferve, sente energia espiritual. Não mate ou morra, não atire ou corra, eu não vi você quando eu tava mal. É fácil chegar e chamar de playboy porque eu fiquei rico muito cedo. Mas aonde eu nasci, de onde eu vim, de novo vim, nós já procuro emprego. É real, sinto minha alma se elevar. Não me sinto desse mundo, eu vim de longe, eu sou de lá. Quando minha mente era escassa, eu sou lindão que me matava. Senti uma voz no meu peito dizendo, não para, não para, não para. E eu não parei, fui de longe, eu sei o que me tornei, olha o VMZ. É nada mais que o vento soar. E eu vim de longe, de muito longe, coloniza a terra. Antes de ter grana, eu e o meu hip hop, me diz como isso não é rap. Antes de abrir a boca pra falar, sou forte, prefiro falar, você consegue. Escolhi a porra do caminho mais difícil, quando eu cheguei lá ninguém me deu mérito. Eu sou efêmero, eu vim com ódio, reclamando em todo o bairro periférico. Caraca, gente. Cara, arrepiei, mano, na moral. Eu vim de longe, muito laxo, sou daqui, eu sou de morte. Mas que leve a mais sorrir, foi o meu atalho. Ataque de outra dimensão, quero o mundo na minha mão. Caraca, moleque. Level up. Caraca, moleque. Gente, tenho que dizer uma coisa pra vocês, mano. Que... Eu senti o que ele quis passar, mano. Eu vi o que ele passou, o que que estavam falando dele. Eu acompanho ele, acompanho as músicas dele. E, mano, na moral, tô arre... Olha aqui, mano, não sei se vai focar no meu espelho, mano. Olha só, tô arrepiado, velho. Na moral, eu tenho pelo pra cacilda, mano. Mas eu tô arrepiado, mano. Eu consegui entender o que ele quis passar nas letras dele, mano. É porque, de certo modo, eu passo um pouco isso. E eu tô passando um pouco isso, mano. Eu não tô explodindo, eu tô longe de explodir no YouTube. Tô longe de fazer qualquer coisa. Mas, mano, quando eu penso em largar tudo, tipo, falo, mano, vou focar em outra coisa. Tem uma vozinha lá que fala, continua, mano. Continua. E é por isso que eu tô aqui ainda, mano. Por causa de vocês e por causa dessa vozinha que fala pra eu continuar. E o VMZ continuou, mano. Continua. Eu só digo isso pra ti. Eu sei que muita gente vai falar. Se tu fizer ou não deixar de fazer. Tu já ouviu isso milhares de vezes, VMZ. Mas, cara, só vai, mano. Só vai a mais de cem. E é isso, mano. O negócio é tu bem e a tua família bem, mano. O resto é o resto. E sim, é música, mano. E é melhor do que muito rapper por aí. Muito hip-hop. Muitas outras coisas, tá ligado? Então, só vai. Só vai a mais de cem. Talvez a minha palavra não seja nada aqui, mas... Só fica bem, mano. Enfim. Música top, mano. Já tá na minha... Vou adicionar no Spotify lá. Eu acho que... Bota no Spotify. Se não tá, mano. Vou procurar. Já vou botar na minha listinha lá. E é isso, gente. Cara, que música incrível. Que música incrível. Eu vou pegar pra mim, mano. Tipo, lição de vida agora, tá ligado? Vai virar a minha... A minha não. Desculpa, né? VMZ. Eu vou copiar aí, ó. Vou... Só que eu ainda não fiz sucesso. Mas, enfim. Vamos deixar pra quando eu fazer sucesso, né? Usar. Brincadeira. Mas ficou sensacional. Gente, se tu curtiu tanto quanto eu, comenta aqui. Mano, bora. Mensagem de apoio pro VMZ, mano. Fala que o cara é pigue-be-guerei, mano. Só vai lá. Fala que o Rafa... Mano, o Rafa falou que tu é... Uau, sacaplau, tá ligado? Aquele... Desculpa, VMZ, se tu tá vendo isso, mano. Mas tu é o gara. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa muito like. Se inscrevam no canal. A gente tá chegando aos 22 mil inscritos. E, mano, aquela vozinha me disse pra continuar. Então, vamos que vamos, galera. Lembrando o vídeo 11 e meia, que é um Nerd Hack, né? Hoje saiu mais cedo esse aqui, porque VMZ merece. Mas na volta triunfal do capitão. Enfim. E sempre vídeozinho também às 19. Então, fica coladinho no canal pra não perder nada. Então, deixa o like. Valeu, falouzeu. Fui!